O Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, desenvolveram nos últimos anos estudos e pesquisas que permitiram chegar a um modelo inovador para gestão de compras governamentais. Cada município brasileiro agora conta com um sistema moderno e eficiente para a compra de produtos e equipamentos utilizados no ensino, por meio do registro de preços nacional. Hoje, todas as prefeituras e escolas podem ter acesso aos melhores equipamentos escolares ao menor custo e no menor tempo. Para falar mais sobre esse novo modelo de compras, o repórter Paulo La Sálvia conversa agora ao vivo com o presidente do FNDE. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. É bom lembrar que este sistema desenvolvido pelo Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação permitiu uma economia de R$ 866 milhões entre 2008 e 2010 para os cofres públicos. Quem vai dar mais detalhes sobre este sistema é José Carlos Freitas, ele é presidente do FNDE. Boa noite, presidente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. Presidente, na verdade, este sistema foi desenvolvido para auxiliar os estados e municípios na aquisição desses produtos que são utilizados na rede pública de ensino? Sim, o Ministério da Educação, na verdade, criou um arranjo por meio do FNDE que orienta e auxilia os estados e municípios nas compras governamentais. Há diversos produtos e equipamentos que são comuns ao uso nos sistemas educacionais municipais e estaduais. Esse novo arranjo conta com a centralidade das compras a partir de três grandes pilares. O primeiro pilar é a definição da especificação desses produtos, que é feita em parceria com universidades e órgãos de controle de qualidade. O segundo pilar é um pilar muito importante, que é o pilar do estudo de mercado. O Ministério passou a fazer estudo dos mercados, dos produtos que iria adquirir. Com isso, passa a conhecer melhor esses mercados e a ter melhor estratégia de compra para aquele produto. E o terceiro, tão importante quanto os demais, é o pilar da audiência pública. A audiência pública é realizada, é publicada e aberta para todo o Brasil e pode receber informações, sugestões de todos os interessados naquela compra. Essa audiência, então, nos permite conhecer melhor o produto e quem vai usar aquele produto. Com isso, o Ministério da Educação passa a ter mais informações para a realização da compra pública. Quais produtos foram comprados nestes três anos, entre 2008 e 2010? Nós já compramos até hoje ônibus escolares, compramos bicicletas, capacetes, uniformes escolares, brinquedos, bandas escolares, compramos também materiais escolares. Todos esses produtos são de uso comum dos sistemas educacionais e esse arranjo permite também uma maior transparência ao processo. Os órgãos de controle podem acompanhar a nossa compra a partir de um único processo de aquisição. Este processo de aquisição é disponibilizado a partir de um registro de preço nacional que é feito por meio de um pregão eletrônico, onde os estados e municípios podem aderir a este registro de preço nacional. Então, em vez de você ter duas, três mil compras públicas, você passa a ter apenas uma compra pública. Muito obrigado pela entrevista. Débora, é bom lembrar que amanhã aqui em Brasília haverá um encontro sobre compras governamentais onde o modelo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação vai ser apresentado com a presença da presidenta Dilma Rousseff.